Agro Agora, um oferecimento Agro MT, Bio Vida, RUT Brasil e Grupo Queiroz. Quem aí ama um churrasco no final de semana com aquela picanha bem suculenta? Deu até água na boca. E eu acredito que a maioria dos brasileiros gostam disso, não é mesmo? Pois é. Mas para que isso aconteça e a carne chegue até a sua mesa, o agro não parou nem mesmo na pandemia. Pelo contrário, ele está em amplo crescimento e a pecuária de corte tem ganhado valorização e obtido reconhecimento. O Brasil ocupa a posição de destaque no mercado mundial de carne, sendo o maior exportador de carne bovina do mundo. E não é só em quantidade que ele se destaca, mas também em qualidade. Aliado a tudo isso, a pecuária de corte vem passando por um bom momento com as altas dos preços, como há muito tempo não se via. Olá, sejam bem-vindos ao Agro Agora. Hoje nós vamos falar sobre pecuária bovina. E o que será que está por trás dessa valorização e alta de preços? O pecuarista, engenheiro agrônomo e presidente da Asocom, Associação Nacional de Pecuária Intensiva, Maurício Veloso, vai bater um papo comigo e falar sobre o cenário atual, as perspectivas para a pecuária brasileira e também sobre os diferenciais da nossa carne brasileira. Seja bem-vindo, Maurício. É uma honra para mim ter a sua presença aqui no Agro Agora. Olá, Adriane. Tudo bem? Um prazer enorme estar com você. Uma alegria. Bom, Maurício, vamos começar falando sobre algo que eu falei aqui na introdução, que é a questão da alta dos preços, como há muito tempo a gente não via acontecer aí na pecuária de corte. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que motivou essa alta. Essa alta dos valores, não apenas da carne bovina no varejo, da arroba bovina para os frigoríficos e também a alta dos animais de reposição, essas altas se deram pelo mesmo princípio, pelo mesmo fundamento que faz tudo subir, que é a lei da oferta e da procura. Quando você tem uma procura maior do que a capacidade de oferta, é isso que acontece. Essa oferta, ela torna-se restrita em função daquela demanda, daquela necessidade do produto. E o que aconteceu no ano passado, justamente quando deflagrou a pandemia, não no Brasil, mas no mundo, o que acontece? A primeira instância ocorrida em todo o planeta, a escala global, foi fique em casa. Ora, Adriane, o que é que acontece quando a gente fica em casa, quando qualquer um fica em casa? Ele come mais, é a primeira coisa que acontece. E ao mesmo tempo, as nações, além de terem aumentado o consumo, ainda compraram mais para poder ter um estoque garantidor de segurança. As exportações sofreram um aumento muito grande e rápido e o consumo também das famílias brasileiras, com toda a dificuldade ocorrida pela pandemia, pelo fique em casa, ainda assim, todos abandonaram todas as outras despesas para garantir a alimentação dentro de casa. Ao mesmo tempo que isso tudo aconteceu de forma surpreendente, também o ciclo pecuário, ele justamente está no viés de pouca oferta, ou seja, de bezerros valorizados do pecuarista, mantendo as fêmeas mais para reprodução do que para abate e diminuindo o número de fêmeas para o abate, o que faz a arroba, a carne ofertada, torna-se ainda mais restrita. Então, o número de bois terminados é insuficiente ou praticamente limítrofe às necessidades de consumo nacionais e internacionais. E isso fez com que, então, essa arroba subisse, reposição subisse. Porém, esta alta é muito enganosa, viu, Adriano? Acontece que o custo de produção, ele também, este famigerado custo de produção, ele aumentou ainda bem mais do que o valor da arroba ou do valor da reposição. Então, a verdade é que o pecuarista, com toda essa alta da arroba, com toda essa alta da reposição, nesses últimos seis meses, particularmente, em vez de ele enriquecer, pasme, ele empobreceu. Nós sabemos aí que o agronegócio, a gente conta com várias variáveis, né? Nós temos aí várias variáveis que interferem dentro da nossa produção. E dentro dessas variedades, olhando para esse cenário atual, quais as perspectivas que a gente pode esperar aí para o futuro dentro da pecuária, dentro desse preço da arroba? Essa demanda por alimentos, ela continua. Nós todos trabalhávamos em instituições financeiras, de estudo, científicas, todas trabalhavam com uma projeção do mundo estar com nove bilhões de pessoas no ano de 2050. Entretanto, quando essa projeção, quando esse estudo foi feito, havia na China uma limitação oficial de apenas um filho por casal. Não podia ter mais proibido, era uma proibição federal na China. E o que aconteceu agora, recentemente, 15, 20 dias atrás? O primeiro-ministro chinês anunciou que suspende esta proibição de mais de um filho. Ele não apenas suspende a proibição, como agora é projeto de governo, o incentivo aos casais terem ou dois ou três. De uma forma bastante tranquila. Se você pensar que num país com um bilhão e meio de pessoas, você tem meio a meio de homens e mulheres, são 750 milhões, e esse pessoal vai passar a ter dois filhos, cada casal, ou três, então você vê que os nove bilhões projetados para 2050 já ficaram para trás. Essa necessidade por alimento, ela há de aumentar, sem sombra de dúvida, nós estaremos a cada dia mais desafiados a produzir mais, porém, a produzir mais com menos. O que mais você identifica que seja, dentro desse cenário da pandemia, um motivador para que a gente apareça aí com destaque dentro do cenário mundial da carne, como maior exportador mundial? O que mais nós podemos falar aí que nós temos de diferencial na nossa produção aqui no Brasil? A carne brasileira, de bovino, notadamente, ela é uma carne produzida a pasto, onde o sistema rebanho, pastagem, confere a esse modus vivendi de produção um crédito de carbono. este nosso sistema cada vez mais bem dominado, a arte de manejar o gado nas pastagens, de fazer fêmeas serem muito bem nutridas para poder fazer todo esse papel da reprodução e também o da recria e o da engorda fundamentalmente a pasto. Apenas terminado em confinamento ou em típica terminação intensiva a pasto com uma mistura de silo e grãos também produzidos num sistema sustentável, isso faz com que a carne brasileira também tenha características diferentes das outras, que é uma carne com um marmoreio, um marmoreio, eu diria, ideal ou quase ideal, sem exagero de gordura, é uma carne extremamente saborosa e extremamente saudável e com um agravante, ela tem um preço competitivo. E outra e a última característica que é a seguinte, onde tem esse produto? Quem pode oferecer com tranquilidade só o Brasil? Não existe nenhum outro player no mundo capaz de atender não apenas a população brasileira, mas a população praticamente de todo o planeta, nós exportamos para mais de 160 países, Adriane. Você, além de pecuarista, é um grande apreciador da nossa carne bovina, te acompanha nas redes sociais, sempre compartilhando aquela carne no capricho, e eu queria que você falasse um pouco então, de qual o nosso diferencial, porque a nossa carne bovina brasileira é diferenciada, quais são os nossos diferenciais aí? Realmente, o mais importante que tem na nossa carne é justamente a característica de ser um alimento 100% seguro, isso é uma das coisas fundamentais, é uma certeza de você saber que aquele produto, quando você come aquilo, é saboroso, mas ao mesmo tempo, é como se você estivesse tomando uma injeção na veia. A disponibilidade, a disponibilidade biológica de todos os nutrientes contidos dentro da carne bovina, ela passa imediatamente para a corrente sanguínea. Outra coisa que as pessoas não sabem é que a gordura contida na carne vermelha, a maioria, quase a totalidade dessa gordura contida na carne vermelha, ela é uma gordura benéfica, ela é indispensável para todo o funcionamento metabólico, inclusive, principalmente, os hormonais. esta gordura presente na carne bovina, ela faz com que essa comunicação hormonal aconteça de forma perfeita, é indispensável para a saúde total do ser humano. Então, é uma série de coisas que se associam ao prazer, ao sabor, ao equilíbrio de uma refeição. Maurício, muito obrigada, você deu uma aula para a gente a respeito desse assunto, quero agradecer você ter aceitado esse convite e vindo aqui compartilhar um pouco dessa sua experiência no agro agora. Um prazer muito grande, eu é que agradeço, Adriane, parabéns a você por esse trabalho magnífico que você faz de divulgação do nosso agro de uma maneira ímpar, excelente. Muito obrigado pela alegria, pelo prazer de ter estado aqui com você e com todos os seus telespectadores. Um grande abraço. E por trás dessa posição de destaque que o Brasil ocupa no ranking, existem profissionais exercendo um belo trabalho na pecuária. É o que você vai ver agora. Aqui na fazenda, a nossa atividade é a pecuária de corte, mais especificamente a cria e a recria. Aqui nós realizamos a IATF, que é a Inseminação Artificial em Tempo Fixo da raça Angus, o que nos possibilita uma prenhês maior das matrizes e consequentemente uma oferta maior de bezerros a serem comercializados. Vocês podem reparar, nós temos um confinamento que nós desmamamos os bezerros e trazemos para cá. Aqui também tem matrizes que foram descartadas porque não emprenharam. Nós mantemos esses bezerros aqui durante 30, 40 dias, sendo tratados com silagem de milho, que inclusive é produzida na propriedade com ração e depois desses 30, 40 dias eles são vendidos. Quanto mais peso eles tiverem para nós, melhor. Afinal de contas, eles são comercializados por peso, por quilo. Estamos aqui trabalhando dia após dia para levar a carne de maior qualidade possível para a sua mesa. Olá, eu sou a Lilian Cicelta Becchio. Oi, tudo bem? Eu sou a Mariana Cicelta Becchio, irmã da Lilian. Nós viemos de uma associação familiar. A nossa empresa hoje, a nossa propriedade rural, ela fica na Guiava, ouro verde do município de Guiava, estado do Mato Grosso do Sul. Hoje vamos apresentar um pouquinho para vocês sobre a nossa propriedade e o que a gente fez para melhorar e desenvolver ela mais ainda. Procurando sempre uma melhoria para o nosso produto, a gente começou a investir também no Creepfeed, que é, além da amamentação, uma alimentação mais adequada para suprir mais a necessidade do bezerro. E com isso conseguimos pesos muito bons na desmama. Uma fêmea nossa, nessa última desmama, saiu com 237 quilos e o macho com 226. E isso é tudo trabalhado em conjunto. Por acreditarmos no mercado futuro muito próspero para a bovinocultura, nós sempre procuramos se adequar ao que o mercado exige na qualidade da carne e na qualidade do bezerro. Devido ao clima típico que tivemos no outono e agora na entrada com o inverno também, sofremos muito com a parte de seca das nossas passagens por conta da geada que tivemos tendo aqui na região. Por conta disso, os frigoríficos e o mercado ficou bem aquecido, o pessoal não tem insumo para manter o gado nas pastagens, com medo do gado emagrecer, tem vendido o gado com peso talvez que não seria o ideal e até o pessoal do confinamento por conta do custo elevado para manter esse animal dentro do confinamento e dentro da propriedade. Com isso, os frigoríficos aqueceram as compras e fizeram escalas para mais 15, 20 dias estabilizando assim o preço do gado. Então o pecuarista tenta segurar para levantar o preço e o frigorífico como já comprou em grande quantidade não aceita mais e está mantendo o mesmo preço que estava. Hoje a rouba se encontra aqui na média de R$321, R$322 para boi gordo. Para a novilha estão pagando um pouquinho menos e para a vaca menos ainda um pouquinho. Então é hora de dar uma segurada quem tiver como manter o seu gado dentro da propriedade. Segura mais um pouquinho que esse mercado tende a aquecer e eu acredito que meados de setembro nós vamos conseguir elevar o valor da rouba beneficiando a nós pecuaristas e produtores e também os frigoríficos. É mesmo motivo de muito orgulho para o nosso país, concorda? Tenho certeza que você ficou até com vontade e já vai organizar o churrasco do final de semana. Então eu quero te convidar a compartilhar esse conteúdo com outras pessoas e também a participar. Mande a sua pergunta ou sugestão lá no Leia Agora e Adriane Steinmetz e me diz o que você quer ver aqui. Um beijo e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.